Olá, tudo bem? Esse vídeo é para explicar como funciona o marketing. Se você pudesse ter em mente uma foto desse assunto, seria essa foto. E eu vou explicar um pouquinho sobre como funciona o processo. O meu nome é Suelen Borelli e eu sou especialista em gestão de negócios na Borelli Academy. Bom, o marketing, ele contempla diversas etapas. O marketing, com o ing no final, significa ações no mercado. Mas o correto é falar marketing. Por quê? Marketing significa mercado. O seu mercado pode ser o seu bairro, a sua cidade, o seu estado, o seu país. Então, o tamanho do seu mercado vai fazer com que você pratique o marketing nele. Porém, explicando um pouco melhor as possibilidades dessas ações, você consegue ver aqui, por exemplo, um cenário. Então, essa imagem, esse template, é a melhor forma de explicar isso. E foi com base nesse tipo de diagrama, desse desenho, que eu estruturei, inclusive, meus serviços voltados a isso. Por quê? Hoje a minha empresa foca em gestão, com disciplina, tecnologia. Então, toda empresa precisa entender como funciona o marketing, independente do tamanho. E principalmente os pequenos, que nem sempre tem caixa para terceirizar algumas ações. Então, pelo menos você entendendo a ordem dos fatores, você consegue, com um bom planejamento e conforme você vai caminhando e resolvendo alguns pontos, investir em algum profissional ou aprender para poder resolver alguns pontos, tá? Então, antes de eu falar desses detalhes, eu quero que você se atente realmente a esse diagrama. Aqui está o funil de vendas. Talvez você já tenha ouvido falar ou não, mas o funil de vendas é um diagrama, é um desenho, é uma ilustração para mostrar as etapas que levam as pessoas a se tornarem clientes. Então, se você tem um produto ou um serviço e você está aberto no mercado, ou seja, você vende isso no mercado, independente do tamanho do seu mercado, você quer clientes para poder ofertar e fazer a troca. Então, a venda nada mais é que um processo de troca. Porém, para essa pessoa poder saber que você existe ou tem interesse naquilo que você tem para vender, existe toda uma caminhada, são etapas, que acontecem até naturalmente, muitas vezes. Se você analisar o que a gente faz, o que eu vou explicar aqui, você vai ver que isso acontece naturalmente. Só que com alguns perfis de clientes é mais rápido, com outros você precisa de um pouquinho mais de gestão. Então, aqui na base do funil, a gente tem aqui as pessoas que não conhecem o seu trabalho, não conhecem o seu serviço, e elas precisam começar a ter informações sobre aquilo que você está ofertando. A partir do momento que essas pessoas começam, então aqui é o nível desconhecido, ela começa a conhecer o seu trabalho, ela pode começar a demonstrar interesse em adquirir. E aí, algumas pessoas, quando têm necessidades mais latentes, elas compram mais rápido e se tornam clientes mais rápidos. Mas existem aquelas futuros clientes, aquele pré-cliente que ele fica parado num processo aqui, ele é conhecido como lead, por exemplo. Então, aqui estão os desconhecidos, um desconhecido pode começar a seguir sua página para ter mais informações de você, ou ele simplesmente fica parado aqui num processo. Se essa pessoa começar a receber informações, por exemplo, e está te seguindo e começar a ter mais informações, ele tende a começar a avançar, e é onde ele pergunta sobre o orçamento, e aí você começa a negociar, e de repente ele se torna cliente novamente. Então, esse processo aqui, ele é super natural, isso aqui acontece com todos, todos, todos os negócios. Agora, quando você tem consciência e começa a administrar essas etapas, você vai potencializar cada etapa dessa com ações e recursos e ferramentas que você passa a ter conhecimento. Só que olha aqui que interessante, está vendo aqui que a gente tem uma meta, né? E aí aqui você tem, por exemplo, os ganhos. E é exatamente esse ponto onde as pessoas, principalmente os pequenos, pecam bastante. Por quê? Todo mundo acha que vender é só o funil, e não, o funil é só uma parte do processo. O que você tem que fazer antes para poder se preparar para esse funil? E o que você fez para estruturar quando você começa suas ações para o seu funil começar a ficar mais claro? Então, existe, se a gente for pensar em uma linha imaginária aqui, a gestão do negócio que precisa ser feita antes, algumas tomadas de decisões precisam ser feitas antes de você começar a se estruturar aqui. Para esse ponto, por exemplo, a gente tem o Empreender 360 Graus, que é um programa de desenvolvimento de negócios, onde você passa a entender o corpo empresarial, incluindo o marketing. Bom, mas uma coisa que é importantíssima para quem vai praticar marketing, vai começar a fazer movimentos, é ter uma meta financeira. Por quê? Sem uma meta, você vai fazer diversas ações e não vai ter como medir isso. Ou seja, aquela velha história, eu quero vender mais, mas você quer vender mais quando? Quando você precisa vender? E eu já tive clientes, por exemplo, que já estavam atingindo a meta que estava na cabeça dela, mas como ela não media, ela não via esses números. Enfim, então isso aqui é um processo básico, tá? Porém, quando você faz esse cliente, esse cliente, ele precisa entrar na sua gestão de negócio. Ou seja, eu vou começar a entregar, eu vou fazer pós-venda. Então, existe o antes que precisa ser feito, o durante e também o depois. Então, se você vem construindo, então, o que é uma gestão de negócio? O que eu preciso ter numa gestão de negócio? Qual é a minha meta financeira? Putz, o que eu vou fazer aqui? Como eu vou ser mais visto para eu ser escolhido? Quando eu tiver um lead, o que eu faço com o lead? Quando eu pedir um orçamento? Então, você tem que se preparar, inclusive, para o funil de vendas, tá? E essa etapa eu chamo de gestão. Porque se você não se preparar para exatamente esse contexto, você não vai conseguir enxergar o seu movimento. Então, deixa eu já explicar o que está aqui do ladinho, porque é uma solução nossa voltada ao marketing, tá? Que é o marketing hunt. O marketing hunt, ele tem três níveis, que é exatamente os níveis que eu vou explicar aqui para vocês. O marketing hunt é um sistema de gestão, então, ele foca exatamente nesse ponto aqui para que você possa fazer os seus movimentos e medir conforme vai andando. Mas, independente se você for usuário, cliente do marketing hunt, esse processo aqui, ele é um padrão, tá? Bom, e o que acontece? Ok, estou fazendo aqui ações para eu ser mais visto, para eu ser escolhido, estão pedindo orçamento, estão perguntando de preço, mas o que mais eu posso fazer? E é aí que vem o inbound marketing. O inbound marketing, ele é um conjunto de ações que visa facilitar que essas pessoas possam adentrar no funil, mas nutridas, vamos pensar assim, de informação. Então, é a etapa onde a empresa investe em falar sobre a empresa e ter ações. Então, o inbound marketing, ele serve para exatamente nutrir um pouco mais essas pessoas para que elas continuem o processo, só que com mais informações. Então, existe todo um processo aqui para facilitar isso. E a gente tem aqui um nível 3, que é, ou seja, como que eu faço para aumentar, atrair pessoas para dentro do funil? E é aqui exatamente onde está principalmente as ações online. Então, as ações de impulsionamento, as ações de investimento em link, em clique. Então, isso faz com que você capta mais as pessoas. Só que se você tem um processo de inbound marketing para nutrir essas pessoas, então você atrai pessoas, nutre as pessoas e tem um processo para gerenciar um funil, você percebe que isso fica muito mais rico. Então, é um trabalho, é um grande trabalho. Aí você pode até estar falando, ah, então basta eu saber de tudo isso e eu vou ter resultados. E é aí que a gente tem que ser realmente realista. A gestão, ela aumenta as suas possibilidades de resultado, principalmente financeiro. Porém, existem muitos fatores que influenciam nisso. O próprio mercado externo, a gente está num momento, por exemplo, neste momento que eu estou gravando o vídeo, a gente está em pandemia. Então, é um ponto que afeta, mas eu sempre sou a favor do seguinte. Primeiro você entender o que precisa ser feito e você fazer tudo aquilo que está no seu alcance, que é fazer gestão, que é tomada de decisão, que é começar a se desenvolver. Só que existe uma ordem para isso. Então, se você tem o seu negócio, ah, eu vendo borracha, eu vendo caneta, ah, eu vendo máscaras, eu vendo água, não importa, você está no mercado. Ponto. E o mercado, ele funciona dentro desse processo aqui. Então, tem quem entende bem desse processo, definiu sua meta, gerencia o seu negócio, pratica a gestão, começou a aprender inbounding, agora está começando a atrair mais pessoas. Então, independente, às vezes, de cenário externo, as pessoas estão sobrevivendo. Então, não importa o tamanho do seu negócio, o que importa é você ter consciência de tudo o que você precisa fazer. Então, o marketing, ele é um conjunto de ação. Então, ele tem a parte da gestão, ele tem a parte do inbounding, ele tem a parte de atração, ele tem a parte de impulsionamento, a parte de crescimento, ele tem a própria publicidade em si, que acaba entrando em algum ponto desse, principalmente aqui para desconhecidos. Então, existem muitos fatores que não pode ficar despercebido e ser desconhecido por quem tem negócio. Senão, você não faz tudo o que é possível ser feito para que você leve o seu negócio adiante. Tendo conhecimento já é desafiante, imagine não tendo. Então, se prepare para o cenário que você quer, para aquilo que você quer, mas entenda por onde que eu começo. E no nosso caso, a gente pode ajudar. Aqui debaixo da descrição tem sempre o nosso contato. Então, hoje eu sou muito a favor de a pessoa, pelo menos, ter um processo de gestão que ela possa enxergar tudo isso por etapas. Esse C1 significa ciclo. Então, eu tenho, quanto mais ciclos eu repito na fase da gestão, melhor eu fico. Porque depois você vai para um C2, que é um ciclo de inbound, só que essas coisas somam. Ou seja, não adianta fazer inbound marketing. As pessoas vêm querer e vêm para cá, para o seu funil, e você não tem um sistema de gestão para suportar isso, por exemplo. Ou então, eu quero escalar, eu quero chamar muita gente. Mas aí você não se preparou também para essas pessoas, para atender, para entregar. Então, uma coisa depende da outra. Ter consciência disso é importante para você agir. Então, no nosso caso, o que a gente tem para ofertar é o nosso sistema de gestão do marketing hunting, que eu vou até mostrar o templatezinho aqui para você ter uma noção. Então, o marketing funciona dessa forma. E sempre funcionou. A questão é, cada pedacinho desse tem algo a ser tomado de decisão, tem uma ação, tem um aprendizado. Aqui só um trechinho do nosso balanço. Então, aqui tem, por exemplo, esse aqui é um trechinho, é o dashboard do sistema marketing hunting. Então, aqui a gente mede. Então, por exemplo, as ferramentas corporativas são como várias para pescar. Então, é uma logo, um cartão de visita. É tudo aquilo que eu vou utilizar para poder começar a ser visto aonde? Nos canais. Aí a gente tem um online, um offline. Então, você percebe o quanto de... Não é nem ação aqui, mas são os canais que eu tenho para que eu possa fazer ações. E olha a diferença aqui dos canais offline, que seria, por exemplo, um face-to-face, que é uma ação mais local. E aí aqui você percebe a gestão do próprio lead. Então, quem que é o lead hoje? O lead é aquele pré-cliente. Esse 21% é o meu número de conversão dos leads que eu tenho cadastrado. E aí, muitas vezes eu faço ação de outbound marketing, que é a parte realmente de prospecção. Então, aquele lead que está aqui, eu tento conversar com ele. Então, isso aqui é 23% da minha conversão. Aqui dos orçamentos que foram solicitados, eu tenho 63% de fechamento. Então, tem muito mais. Aqui eu estou mostrando só uma parte, né? Porque se você não medir, você não vai conseguir ver onde você precisa acertar. Vai ficar tudo muito qualitativo, mas não quantitativo. E aí você não vai conseguir realmente tomar uma decisão assertiva. Aqui só um trechinho do que é o sistema de gestão do marketing hunt. Por que eu estou mostrando? Primeiro, porque realmente o marketing é um contexto, tá? Ele é muito grande. Então, aqui a gente tem, você consegue ver no sistema o C1, que eu mostrei. Aqui vai ter o C2 e aqui o C3. Mas é exatamente esse ponto que eu quero apresentar novamente aqui para você. Deixa eu só arrumar aqui bonitinho. Que o sistema de gestão ajuda você a caminhar. Mas ele não vai salvar 100% do seu negócio. Você tem que organizar, depois você tem que aprender a analisar e ir tomando as ações necessárias para seguir. Uma vez que a sua gestão, a parte da ordem, está organizada no seu marketing, aí você vai ter que ir para as outras etapas. E isso exige que a sua gestão esteja organizada. De qualquer maneira, eu sempre vou também colocar como opção para vocês que vocês conheçam o nosso programa de desenvolvimento desenvolvimento de empreendedorismo. É um programa de desenvolvimento de negócios que é o Empreendedor 360 Graus. Aqui embaixo também tem um link para isso. Para você primeiro ter uma noção o que vem antes do próprio marketing e o que vem e que ordem está o marketing. Quando que eu devo fazer a gestão? Quando que eu devo fazer o inbound? E quando eu devo fazer a escala? Hoje o cenário está o seguinte. Está todo mundo vindo aqui e não se preparou para isso. Então, às vezes, você até tem resultado, mas você não se sustenta. Quem é pequeno, eu sugiro que comece construindo. Porque daí você vai ganhando mais força, vai desbloqueando, bloqueia os pessoais, inclusive. E aí você vai avançando. Aos poucos, sim. Mas é aquilo que eu sempre falo. Às vezes você vai devagar até um ponto, mas vai ter um momento que você vai ter que ter um salto quântico. Então, é onde você toma uma decisão maior, uma decisão com mais... Vamos colocar assim, energia. Então, é isso. Deu para entender um pouco como o marketing funciona? Eu espero que eu tenha contribuído. Nós temos soluções para contribuir também com isso. E espero que você tenha entendido. Qualquer coisa, deixe uma mensagem. E aí a gente vai gravando outros vídeos para explicar outras etapas. Eu quero trazer bastante exemplos. Não só falar de teoria, mas também mostrar como a gente faz. Até mais.